Se você tá com dificuldade de subir de patente e não tá ganhando ponto, hoje a gente vai tá fazendo a tática mais roubada e apelona E eu só achei essa carta 98, não é possível, caiu dois candão comigo, tem um vindo na minha direção Lá vai aquela red, vou dar ali uma mochilada na cabeça do meliante Vou ter que tentar com essa documento, toma ali uma aqui, 186, não tem uma arma nesse jogo, rapaziada Mano, não é possível, calma que eu já falo a explicação da tática que a gente vai fazer hoje, rapaziada Deixa eu só dar uma lapada nesse garotão Puxa que não pegou, que é isso meu parceiro? Rapaziada, eu fico impressionado que em todo local que eu caio, nunca tem arma Quando é o inimigo que cai, meu parceiro, o cara já cai embrasado no colete 7, pulou vagabundo, pulou vagabundo Eu vou atrás no estilo galvão O cara já cai tirando uma 12 do fio a foda no capa, eu não sei como isso Mas quando é o que cai, não acho nada, achei essa carta 98 rançosa aqui Deixa eu só dar uma eliminada nesse cidadão, rapaziada Que eu já falo pra você o que a gente vai fazer nessa tática Meu parceiro, ô Zé Ruela, falece logo aí doidão A rapaziada já tá querendo ver a tática aqui, meu parceiro Ah, moleque, tu tá me deixando irritado Eu vou na caça, não quero nem saber Vem filhão, vem filhão, vem agora Pimba, toma na cara filhão Respeita WM Mobile Já dei aquela lapada no garotão Então bora pra tática Rapaziada, a safe já apareceu E essa é uma das principais coisas que a gente vai precisar pra nossa tática Por isso que eu caí aqui, ó, desnorteadamente Desnorteadamente não, caí por aqui E essa tática não tem localização específica Então se você tem cal fixa Se você tem algum local que gosta de cair Ou então você cai final do mapa Caia onde você quiser, porque o que a gente precisa é de duas coisas A primeira é que a safe apareça E a segunda eu já vou falar pra vocês Opa, trocação comendo Já vou chegar com aquela fama coisando na peituca Cadê o garotão, cadê o garotão? Eu achei um correndo ali, um correndo ali, meu parceiro Dá aquela rajadela no maluco Eita, que coisa linda Um finalizou o outro e eu finalizei quem sobrou Então vamos continuar Como eu falei pra vocês, a gente não tem localização específica Então caia onde você quiser Porque o que a gente precisa é da safe Então cai, luteia, não vai ficar parado dando bobeira não, meu parceiro Luteia, porque isso é uma das coisas mais importantes Pra gente fazer a nossa tática zona Opa, aquela coisada aqui, moleque MP5 cada que quando upa pro nível 3 O candango chora Opa, opa Eu preciso trocar essa... Ah, tem uma C80 aqui, moleque Vou pegar essa C80 Vai luteando na tranquilidade Pronto, já terminei de lutear tudo Já tô de coletão 4 A C80, MP5 cada Só falta aquele gelinho Então eu vou vir pra cá Dar aquela compradinha no gelinho O gás já começou a bater Isso é ótimo pra gente Vamos pro próximo passo da nossa estratégia Que é o que, Galahead? A gente precisa agora, rapaziada Daqueles radinhos Que mostram a localização da safe pra gente Como é que a gente vai fazer isso na nossa tática, Galahead? Simples Eu vou te mostrar onde é que tem radinho Depois eu te explico o que a gente vai fazer Onde tem os radinhos, Galahead? Normalmente costuma ter Aqui em cemitério Ali em cima da casinha Mas como a gente quer O radinho que tá dentro da safe A gente vai pra onde? Lá pra observatório Vou mostrar pra vocês Que aqui na frente também costuma ter radinho Eu acho que já usaram Ou talvez não tenha spawnado Mas aqui na frente Eita que eu já dei aquela batida na árvore Virei pica-pau Dei de cara na árvore Aqui nessa antena Costuma também ter radinho Então é de boa a gente vir pra cá Quando a safe fecha Assim que essa safe fechar Meu parceiro A gente vai utilizar esse radinho Pra quê? Pra fazer uma parada insana Que você vai obter muita vantagem Por isso que essa tática tá roubada e apelona E aqui em observatório Tem dois radinhos Um costuma ter aqui em cima Mas eu acho que já usaram Tem até caixa de loot E o outro costuma ter Opa, deixa eu dar mais uma luteadinha aqui Eita, não tem nada Só tem munição mediante E o outro Tá lá na frente De lá da frente ainda não usaram Tá lá, tá vendo? Vou mostrar pra vocês Beleza A gente vai utilizar aquele radinho Assim que essa safe terminar de fechar Rapaziada Opa, aquela cara de qualidade insana Porque essa tática, meu parceiro Você vai ter muita... Opa, opa Vem, 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 meu parceiro Vem, meu parceiro Que a rapaziada quer ver pancadaria comendo Eu vou preparar uma grana dela Será que chega lá? Vamos ver, né? Já temporiza a batata Ele também tá atacando granada Mas nem chegou Tá, aquela granada Oxi Que granada fraca Tirando 40 Senão a rajada maluca Acabei caindo sem querer Ainda mais uma rajada Ataque aquele gelão Se pôr atrás Oxi, que isso Ovelhante Zé Ruela Dá aquela recarregada Toma aqui, ô No passeio do Michael Jack Mano, do nada O cara pulou Parecendo uma gazela no cio Ali não entendi Foi nada Ainda bem que eu tenho reflexo rápido Mas beleza A safe já tá terminando de fechar E bora pro próximo passo Da nossa chance Você só vai utilizar o radarzinho, rapaziada Quando a segunda safe aparecer Você não utiliza na primeira Por quê? Vai dar ruim A gente precisa da segunda Em diante Eu vou terminar de dar aquela luteada A gente vai utilizar o radarzinho ali E pra quê? Pra gente já se posicionar Oxi, deixa eu equipar aqui Beleza Pra gente já se posicionar No meio da última safe Praticamente E como que vai funcionar isso? Galera, vocês vão ver Meu passeio, você vai entender Acompanha o vídeo Que você vai entender A gente vai utilizar esse radarinho Pra descobrir aonde tá essa safe Porque a gente já descobrindo Essa próxima safe Aqui é a terceira A gente já vai tá dentro Da todas as últimas Então a gente vai evitar Se movimentar Muito pelo mapa E vai controlar toda a área Pra conseguir o máximo de kill E também possivelmente Jogar o safe Caso seja necessário Eu já descobri onde tá A safe Vou até Deixa eu pegar esse gelo aqui E vou abrir o mapinha Pra mostrar pra vocês A safe Fechou basicamente Lá naquela parte da praia Naquela casinha da praia Então todas as próximas Vão fechar lá Então o que a gente vai fazer? Vamos avançar pra lá Vamos pegar um veículo E já vamos se posicionar Lá naquela casa Pra quê? Evitar ao máximo Ficar se movimentando Pelo mapa Porque o erro de muita gente Por isso que muita gente Perde ponto Ter finalizado de bobeira Porque é ficar se movimentando Demais pelo mapa Você já estando bem posicionado Parado lá Você evita treta Desnecessário Oxe que a moto Enguissou aqui moleque Evita treta Desnecessária Se movimentando pelo mapa Além é claro De você controlar Toda a área em volta E conseguir o máximo De kill na sua partida Rapaziada Comenta aí Qual a quantidade de kill Que você acha que eu vou estar No finalzão da nossa partida Meu parceiro Por enquanto eu dou 3 Comenta aí Quanto você acha que eu vou estar No finalzão Vamos dar aquela avançadela Pra cá Pra já pegar aquele posicionamento Insano E meu parceiro Se você ainda não deixou o like Tá aí moscando hein doidão Deixa aquele likezão Se é novo Seja bem vindo Se inscreve Pra não perder nada A visão todo dia Meio de e-mail Seja bem vindo Ao melhor canal De dicas e táticas Do Free Fire Um avançante Pra cá Metade do mapa Já foi Já fizeram a limpa E se você chegou até aqui Você é um mito E deixa aqui nos comentários A palavra controle Quanto mais você escrever A palavra controle Eu vou estar escolhendo Uma rapaziada Pra gente formar um squadizão E subir de patente Principalmente você Que tá querendo jogar comigo Pra subir aquela patente Zona meu parceiro Escreve controle Dá uma controlada Nos comentários Até você não aguentar mais Outra coisa Sempre que você tiver em um veículo Fica dando essas gibradas Igual eu tô fazendo Por quê? Pra ninguém mirar em você Tem uma trocação ali atrás Mas nem vale a pena Eu sair do carro Ou que tem uma maquininha Aqui Deixa eu só ver Se dá pra comprar Aquela grosinha De qualidade Né moleque Puxa O garoto eu tô chegando Eu já vou dar uma rajadela No maú Ô meu parceiro Que cabeça de caixa d'água É essa doidão? Mano O cara devia estar De capacete nove Só pode ser Porque não é possível Ô pequengo duro Vamos avançar Pra cá Possivelmente Opa Opa Eu vi na janelinha Eu vi na janelinha Velha fofoqueira Ô velha Para de fazer fofoca Deixa a vida dos outros Já dá uma rajada nela Já dá aquela movimentada E vou invadir a casa Meu parceiro Eu quero dominação total Já vou invadir por aqui Invade pela janelinha Porque o merion Já tá esperando Eita O cara Tanta de carga pesada Finaliza Beleza O bichão tava com grosso Na mão Meu parceiro Quase que eu fui pro saco aqui Tá beleza Dominando Dominamos a casa Rapaziada Agora eu sei o que Eu sei que tem alguém Trocando tiro pra lá E uma coisa extremamente importante Quando você for ficar em uma casa Ou seja aquele tipo de jogador aquado Que entra em uma casa E fica intocado no canto Rapaziada Veja como que eu vou jogar Aqui dentro dessa casa Pra você fazer exatamente igual Porque você fazendo isso Vai obter o máximo de vantagem Na sua partida Começou uma trocação Já vou insanamente Na coisada dos meninos Vamos avançando Opa tem gelinho Tem gelinho Tem gelinho Que eu vi Gelinho Natalino meu parceiro Tá meio fora de época Isso aí doido Será que essa granada de luz Chega lá? Vamos tacar essa granadela de luz Vamos Eita Eu fiquei igual a coisada Aqui agora né Ainda bem que foi uma granada de luz Rapaziada Já pensou se fosse uma granada normal? Eu tinha me lascado aqui Que é uma beleza Tem um garotão que tá ali Vou tacar uma granada normal Agora não é ruim não Eu costumo errar a granada de luz Você pode ver rapaziada Todo vídeo que eu uso granada de luz Eu acerto em mim mesmo Eu nunca vi isso Parece que a granada Vem teleguiada Ô meu parceiro Eita Esse aí se protegeu Até o fiofó Pra não levar a dedada Rapaziada Aqui não é possível Esse tá com o caneco fechado Taca mais uma granada pra cá Já se movimenta Pra poder olhar em volta Aqui que eu tô ouvindo barulho Aqui debaixo Eu não sei aonde Mas tem alguém aqui debaixo Então eu sei o que Já tem uma pessoa aqui debaixo Tem o garotão do gelo vermelho E tem mais alguém Que tava trocando tiro com ele Já são três pessoas Vai coletando informação Rapaziada Colete o máximo de informação Opa, opa ali Deve ser o cara que tava aqui debaixo Tá na negativa Dá aquela rajadela no maluco O garotão já tá nos acréscimos Fazendo a hora extra Não sei porque não faleceu O cara também né rapaziada Esse cara só gosta de trocar tiro comigo O cara tava aqui debaixo Podendo atirar no cara Que tava de costa ali Do gelo vermelho E não atirou Aí quando sou eu Eu levo tiro de três direções diferentes Rapaziada Eu não entendo esse fenômeno Parece até telador Os caras só vêm pra cima de mim Não troca tiro entre eles Ó, tem alguém lá embaixo Já peguei mais uma informação Eu preciso eliminar O mais perigoso É esse aqui do gelo vermelho Que ele pode Tá no aberto, tá no aberto, tá no aberto Meu parceiro Ah, milhante A árvore te salvou né meu parceiro Dá uma rajadela no maluco Já dá aquela rajadela Ô meu parceiro Que escosta grossa dura é essa Que lombo de jumento é esse meu filho Já destruiu o gelo Mano, por que que ninguém atira nesse cara Rapaziada Não é possível Ó, já tamo top dezão Cinco quilos Meu parceiro O garotão tá ali Eu não consigo acertar o menino O bicho tá desnorteado O bicho ali Não é possível não Ô meu parceiro Vamos se tratar Já dá mais uma rajadela no maluco Já dá mais uma rajadela Ô meu filho Vamos fazer esse Oxi, meu outro intocado ali Não falei Sempre tem uns carinha Que entra na construção Fica intocado O cara tinha tudo Pra finalizar aquele maluco Mas não tava intocado ali Sete quilos Vamos pegar mais um pouquinho de munição Valeu pelo like aí meu parceiro Se você não deixou o like no vídeo Ainda doidão O que que está te faltando Pra sentar o dedo neste like Deixa aquele likezão Se é novo Seja bem-vindo Se inscreve pra não perder nada A visão todo dia Meio dia e meio E vamos avançando pra cá Você pode ver que eu sou aquele jogador impaciente E tô sempre apurrindo os inimigos Rapaziada Por quê? Quanto mais dano eu causar Mais fácil fica de finalizar os inimigos E mais pontuação eu ganho no final da minha partida Você pode ver que aonde tem treta Eu tô no meio Meu parceiro Eu não sou aquele jogador aquado Eu tô no jogo Pra causar Pra estressar os inimigos Aonde eu vejo alguém Eu tô lascando bar Opa tem mais alguém pra lá Eu já vou na movimentação Tem um garotão de moto passando Que possivelmente Esteja de mixa Vai passar Aqui por trás Eu vou vir pra cá Eita minha mina Quase caí Possivelmente tá Ah tá de mixa A bala não pega no meio Safado Vamos avançar pra cá De novo Você que tem um carinha de mixa Ah o garotão O garotão Saltou Saltou Não sei se é o mesmo cara Possivelmente é o mesmo cara Que o cara que tava no negativo antes Tava com um gelo de outra cone O que que eu vou fazer Tem alguém aqui embaixo Rapaziada Tem alguém aqui embaixo Tem um meninão aqui embaixo O bichão tá intocado O que que eu vou fazer Eu vou Ah vocês fecham nessa casa marrom Vou vir pra cá Já dei aquela avançadera Já tô na casa marrom Agora o que? Só marcar o cara Que tava aqui deba E o garotão chegando Dá a ralhada no maluco Taca aquele gelão Oxi O bichão caiu duro Antes do gelo Sai Já vou tacar Eita maninho Eita meu parceiro Eu fico coisado Com o tanto de loot Que essa gente acha Rapaziada Eu procurando loot Enlouquecidamente Não acho nada Aí vem os caras Do nada 37 granada 25 gelo Colete 37 Não é brincadeira não Vai ter sorte Assim na casa do cacete Agora tamo finalzão de partida 8 kills Só tem mais 3 caras vivos Um tá ali naquele gelo roxo E o outro tá lá na frente Trocando um tiro com ele O último eu não sei Onde tá O que que eu vou fazer Vou dar uma luteadinha aqui Só pra ver se tem mais alguma coisa Só tem negócio de consertador De colete A única localização Que eu posso passar Pra poder entrar Opa o garotão O garotão Quebrou o gelo meu parceiro Oxi que a milha não pegou Já dá aquela rajadela Maluca insanamente Valeu pela kill filhão A única localização Que eu posso ir pra safe Pegando a esquerdinha aqui Agora que a minha frente tá limpa Tá melhor ainda rapaziada Que eu posso manter o high ground aqui E não preciso Oxi o garotão O garotão correndo Já dá aquela rajadela No maluco Não pegou um tiro No miserável também Já sei que os últimos dois Tão lá embaixo Os dois lá embaixo Trocando o tiro Vou avançar pra cá Atacando aquele gelão E quem sobreviver meu parceiro Vai pro saco lindo Meu parceiro Dá aquela rajadela O maluco Não pegou um tiro Já se movimenta Vamos avançar Oxi Parou pra limpar a bunda Ô cagão Já dá aquela rapada Aí também né meu parceiro Aqui ele perdeu Como é que o cara para Depois de uma trocação Final de partida Sem vida pra lutear alguém Meu parceiro Tá dando mole aí hein filhão É isso que dá Não ser inscrito Do canal Gala Redplay Se ele fosse inscrito aqui Ele não tava fazendo isso meu parceiro Então ó Vamos ver a pontuação Que a gente ganhou aqui Tamo na patente Zona Mestre Insana Ganhamos quantos pontos Aqui ó Setenta Setenta não Sessenta e três pontão fácil Se essa fosse a primeira do dia Era coisa de ganhar uns oitenta Facilmente Então se ainda não deixou o like Deixa aquele likezão Se é novo Se é meio de se inscreve Pra não perder nada O vídeozão todo dia Meio de e-mail Tá aparecendo aí pra você O vídeozão de ontem Se você não assistiu E também vários vídeos recomendados E uma playlist insana Pra te ajudar Até a próxima Fui